E na praia de Cobacabana, bem em frente ao Hotel Merritt, festa de Hanukkah, a festa das luzes da comunidade judaica que anuncia esse ano maravilhoso que acabou de começar o ano judaico. As luzes vão proteger a todos nós, a paz, o amor, a eternidade. Estivemos lá, um apoio, uma produção do Beit Lubavitz, da sinagoga Beit Lubavitz. Claro, estivemos lá, num domingo tranquilo, muita gente importante. Festa de Hanukkah, diretamente da praia de Cobacabana, uma organização do Beit Lubavitz. A festa das luzes, que Deus ilumine todo o nosso povo, todo o nosso Brasilzão, todo o mundo daqueles que precisam dessa luz. E viva Hanukkah! Festa de Hanukkah! Vou começar com a Bino Gold, é um prazer, porque é um homem que organiza essa festa há muitos anos, sempre com sucesso e nunca chove. mesmo que chove, chove uma benção é maravilhoso é um grande privilégio para nós aqui, agradecemos muito a prefeitura cada ano dar o maior apoio para esse evento que faz parte do calendário da cidade, já a festa do Hanukkah a mensagem do Hanukkah é a ideia de cada pessoa na sua vida particular colocar mais luz não adianta brigar com a escuridão tem que acender luz fazer atos de bondade fazer atos de caridade dando sorrindo para as pessoas esse Hanukkah, uma vela afasta muita escuridão, se cada pessoa no seu dia a dia fazer uma pequena reflexão quantos atos de bondade poderia fazer, quantos atos de bondade posso fazer, esse Hanukkah cada dia acrescentamos mais uma vela primeiro dia uma vela, segundo dia duas velas, mostrando o crescimento espiritual de cada pessoa bom, a festa vai começar está na hora já Raksameya Raksameya sempre Rabino Gondam, um grande amigo nosso Marcelo, você já é um cliente do nosso programa um cliente assíduo gente, que é o programa da noite você tem tudo a ver com isso é um homem de show também um homem que luta pelo Rio de Janeiro pela diversão do Rio de Janeiro como você vê uma festa dessa na praia esse arrojo, tantos anos sempre esse bom público graças a Deus uma boa programação Fernando Resch, é um prazer enorme estar falando contigo muito lisonjeado muito feliz é a festa de Hanukkah uma festa milenar da tradição judaica da religião judaica é a vitória das luzes sobre escuridão a chama que era pra durar um dia durou oito aí está o milagre e o que nós desejamos o que nós temos fé é que toda essa luz vinda aqui da Hanukkah da praia de Copacabana ilumine o povo fluminense o nosso estado o nosso município pra que volte a ser a cidade maravilhosa que um dia nós conhecemos lá no passado Hanukkah é a vitória da luz sobre a escuridão o que nós precisamos o que o nosso povo precisa o que a nossa cidade precisa no momento nesse momento conturbado é de muita luz então um feliz Hanukkah pra todos parabéns você a gente que alhoca sempre Arnaud Velmoviz que é presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro já está virando um cliente nosso verdade um cliente você que trabalha com clientes pois é como é que você vê essa festa na praia assim há vários anos essa alegria esse arrojo já é a data do nosso calendário é uma data importante e quanto mais a gente puder fazer festas em que a gente integre com a comunidade maior eu acho muito importante nós temos o Feste Rio que é na Patronação da Paz e essa festa que é a Festa das Luzes que a gente interage com a comunidade local e muito bem aceita essa festa todos os anos chamamos políticos chamamos pessoas importantes da sociedade do Rio de Janeiro e somos sempre bem muito aceitos muitas pessoas vêm e nos prestigiam bom Hanukkah Sameya obrigado Hanukkah Sameya pra você também o que essas senhoras elegantes que vieram aqui na praia hoje um dia meio chuvoso acham desse evento Sônia Jebel o que você acha desse evento? eu acho ótimo a realização desse evento todas as de sempre todos os anos a Festa das Luzes é uma festa muito linda comemorativa uma festa de inauguração e eu acho que as pessoas a comunidade sempre prestigia todo ano aqui na Atlântica bom Frida Neustad você que tem um filho morando em Israel né Israel tem esse costume de fazer ao ar livre? tem, tem como é que ela esse evento? uma festa linda maravilhosa houve a reza na Côte muito linda também eu vivi em Israel há sete anos e pra mim é uma oportunidade de viver reviver todo o meu passado em Israel e quando eu vejo as crianças eu acho que isso é uma iniciativa muito prazerosa e deve dar continuidade nossas raízes jamais poderemos esquecer então pra terminar vamos três falar um, dois, três HAC SAMEIA conversar com o deputado Samuel Malafaia é um prazer e ele também é gente carioca tenho certeza você é gente carioca deputado sim, claro eu sou e com muita honra muito orgulho e muita felicidade de estar junto com os judeus que faz parte porque eu me considero irmão deles porque como eu sou cristão tá escrito na Bíblia que nós somos descendência de Abraão descendência espiritual então eu tô feliz nessa festa das luzes aqui e o nosso Rio de Janeiro tá precisando muito de ajuda nosso povo tá precisando muito você acha que essas luzes vão iluminar realmente? é, olha o nosso povo precisa de educação é, exatamente pra compreender a história e aprender né sem vivenciar o sofrimento que o povo judeu teve pra chegar até onde está e entender que não é tudo de graça por falar em candelabro e castiçal lá no tabernáculo aquela peça que Deus ordenou que os judeus construíssem tinha um castiçal tinha um candelabro feito de ouro batido era um pedação de ouro que eles moldavam aquilo numa peça linda então isso significa o seguinte aquilo servia pra produzir luz ali no lugar santo do tabernáculo e mais pra produzir luz teve que ser amassado batido tem que bater no ouro entendeu? é ouro mas é batido e a gente vê isso na história dos judeus e as vezes nós aqui cariocas temos esse esse lema assim entre aspas esse jargão que é levar a vantagem de tudo isso vai passando pras crianças vai passando pro jovem não é assim a vida é um sacrifício constante uma guarda constante uma atenção constante um cuidado constante com o nosso próximo então isso aqui é um grande símbolo sim porque traz pra nossa cultura uma coisa que é importante pra Israel que Israel faz questão de comemorar agora é a festa das luzes estamos acendendo vir aqui junto participar dar a minha contribuição por ser o presidente da frente parlamentar Brasil e Israel ali da nossa casa na Alerje a esse evento importante sou amigo da federação amigo do povo da comunidade judaque ano passado nós fizemos uma festa no jardim do palácio Guanabara com a presença do governador e pretendemos continuar fazendo tudo que for possível pra divulgar essa cultura tão maravilhosa e tão importante pra nós aqui no Rio de Janeiro obrigado pela sua presença o senhor é gente carioca tem certeza muito obrigado um abraço encontro aqui um homem que promovia os melhores bares do Rio de Janeiro dos cados bom encontro aqui um dos grandes mentores do baile do Scala que brilhou no nosso carnaval carioca Ricardo Della Rosa hoje aqui na segunda fila você gosta do povo de Israel quem está fazendo aqui? é porque eu sou descendente direto da religião judaica porque minha família é Della Rosa de Biscaia aí foram uma parte foi pra Colômbia pra Barranquia e meu avô era colombiano de Barranquia caçou com a minha avó no Panamá aí eu sou Sephardi eu sou Della Rosa a gente não abandona a gente porque seus bailes quem não se lembra os grandes Scala Gay Scala Gay todos os bailes mais importantes do Rio de Janeiro tinha a sua assinatura muitíssimo obrigado você sempre gentil comigo mas é verdade eu fazia tudo com muito carinho com muito esmero quantas portas eu fiz lá quantas? nossa Rogério a todos quantas quantas mas vai voltar eu tenho certeza se depender de mim ajudar alguém a organizar eu ajudo não quero nada eu ajudo eu diretamente não tenho mais condições tá bom? Shalom Shalom bom quando eu conheci essa linda moça ainda é uma grande atriz uma atriz amiga nossa produtora de teatro que é difícil eu sei disso teatro da praia se não me engano minha memória mas ela tem outros cargos hoje em dia de suma importância também que são ligados a cultura de uma certa maneira e a nossa prefeitura Leandro Vale o que você está fazendo no momento? hoje eu estou ao lado da primeira dama do município Silvia Jane Crivella ajudando na obra social Abraça o Rio que é a obra social que a nossa querida Silvia desenvolve e é muito lindo assim agora o próximo evento que é no dia 11 de dezembro vai ter um evento beneficente em prol do serviço de cirurgia plástica da Santa Casa e vai ser maravilhoso lá no palácio e você acompanha os lançamentos de livros da dona Silvia todos os livros você comparece você quase que organiza eu escrevi dois livros com ela Relações Perigosas que é sobre mulheres que amam demais amam homens errados e também Contra das Barrigas que foi baseado num trabalho social que nós também desenvolvemos juntas que é de meninas grávidas adolescentes carentes agora temos que conversar com o Marcos também que é ligado a nossa publicidade a nossa cultura o que você está fazendo no momento eu sou jornalista trabalho em dois lugares em casa e na rua qual que você ganha mais? na rua muitos falam isso ganham mais na rua é verdade mas você está ligado a algum jornal alguma revista? não eu sou aposentado já já estou na uma mulher linda dessa talentosa inteligente prazerosa grande amiga né pois é gente encontrar a Eliana Ovali e o Marcos é um prazer aqui nessa praia de Copacabana que é uma festa judaica e pra todo mundo porque é a festa das luzes luzes nós precisamos dessas luzes e é o dia que nós comemoramos o milagre né hoje é porque meu avô fazia anos no primeiro dia de Hanukkah então hoje eu estou comemorando o aniversário dele ele já faleceu né faleceu com 99 anos era o vovô do clube das jovós lá da Hebraica e é isso estou aqui também pra celebrar obrigado obrigado vocês são gente carioca e como né obrigado meu amado tchau bom o show de hoje dessa tarde tarde e noite maravilhosa de Hanukkah é de Shai Stauber que é um grande cantor é um grande religioso é um futuro rabino já né não já sou rabino já é rabino sou rabino sou cantor racídico canto todas as músicas do repertório judaico sendo música israeli música índice música racídica e vou estar hoje aí cantando mais tarde brilhando brilhando dando um pouquinho do gosto das músicas de Hanukkah pra comunidade aqui que tanto precisa que bom você tem shows marcados além da sinagoga você faz casamentos festas faço de tudo nós temos um show marcado dia 9 de dezembro aliás um show de Hanukkah que vai ser especial pro público mais idoso vai ser um show que vai conter um repertório das músicas de índice que é bem pedido aqui na comunidade que falta e nós vamos estar fazendo isso se Deus quiser quer o telefone de contato internet como que você quiser é o meu e-mail é chaisstauber arroba gmail.com e o meu celular que as pessoas podem entrar em contato com a gente diretamente com a nossa banda é 2199-444-9031 Obrigado você é gente carioca hoje sou gente carioca então é um prazer de estar no Rio de Janeiro e poder estar alegrando não somente a comunidade carioca mas a comunidade em geral do Rio de Janeiro Obrigado é isso aí gente carioca nos melhores lugares do Rio de Janeiro conversar com o senador é um prazer hoje Oliveira porque é uma festa do Rio de Janeiro dos judeus nós somos judeus também eu sou então Oliveira pode ser que seja porque Oliveira não é o cristão novo é de repente em Portugal para fugir das perseguições da inquisição consta historicamente pode até ser mas independente do ser ou não ser eu sou judeu consciente histórico porque eu entendo que o Brasil é um país conservador justamente porque as nossas raízes histórico culturais são judaico cristãs é o Velho Testamento e o Novo Testamento como eu sou também evangélico sou batista eu tenho esse entendimento e nós somos muito fechados inclusive com todas as comunidades e com a federação e com a confederação israelita aqui no Brasil e lá em Israel também nós temos nós faço parte do grupo de parlamentares já desde muitos anos né que eu sou parlamentar há muitos anos faço parte do grupo parlamentares que está sempre vinculado às propostas e aos projetos e aos anseios do povo israelense nesta época nós temos o Natal que não deixa de ser uma festa de luzes bem forte e Hanukkah que é uma coisa judaica essas luzes fortes acho que nosso país pode ter uma visão melhor nós precisamos dessa luz né é uma coisa figurativa minha pergunta então essas luzes vão iluminar a gente nós estamos precisando né senador se nós analisarmos esse momento que nós estamos vivendo e o que está acontecendo politicamente nós percebemos que alguma coisa sobrenatural está acontecendo né então a gente que tem fé que crê em Deus evidentemente a gente sabe que Ele está no controle de tudo e é soberano então essas festas nada mais são do que oportunidades que nós temos de marcar essas posições recordando as nossas histórias né a nossa história tanto no Chanukai quanto no Natal né Chanukai é uma história muito linda dos macabeus sobre os gregos sobre o exército sírio e grego me parece né desde o tempo de Alexandre na Macedônia foi nesse tempo né então foi um milagre aquela e a e a história conta que essa vitória dos macabeus com um exército constituído por pessoas que eram normalmente sacerdotes não eram não eram guerreiros né e isso foi um milagre então essa é uma história muito bonita e esse momento justamente foi considerado um milagre evidentemente e esse momento recorda reafirma essa história bom parabéns pelo seu trabalho ser senador não deve ser um trabalho fácil mas é atraente também porque não né e o seu regente carioca muito obrigado eu que agradeço e fico muito feliz de poder estar participando hoje aqui dessa festa das luzes e lá no senado como estive na câmara estarei sempre à disposição da comunidade judaica em nosso Brasil muito obrigado conversar com o Rabino é uma honra é um grande amigo nosso o que é Hanukkah Hanukkah é uma festa muito importante que mostra o valor e a importância da gente manter as nossas tradições né foi num momento contra onde os gregos eles queriam afastar o povo judeu das suas tradições de seus valores e a gente lutou com todas as nossas forças para poder manter a chama do judaísmo é sempre acesa então realmente é uma festa muito importante que mostra como a gente deve se conectar sempre às nossas raízes uma festa sendo um lugar público como é que você vê isso? eu acho sempre uma coisa muito bonita principalmente no Brasil que é um lugar com tanto pluralismo onde todas as culturas são sempre muito bem aceitas a gente também mostrar a importância da nossa cultura e como a gente está firme dentro dela mesmo estando no Brasil eu acho que é sempre uma coisa muito bonita enriquecedora para todo o Brasil você organiza e chefia e é diretor de uma casa de cultura de estudos que é o Bait a importância do Bait para os jovens como é que você vê isso? eu acho que é a mesma ideia dessa festa de Hanukkah a gente poder juntar as duas coisas sendo brasileiro estando no Brasil mas a gente poder também sempre despertar nos jovens esse sentimento do judaísmo da importância da gente manter sempre as tradições obrigado e Haksameya 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 pois é a festa acabou os convidados estão muito contentes porque alegria impera aqui na praia de Copacabana a festa de Hanukkah mais um ano foi um sucesso e ano que vem estaremos aqui se Deus quiser com gente carioca recebe o bem recebe o bem